E olá fazendeiros, sejam bem-vindos galera a mais um vídeo aqui no canal galera E hoje vamos fazer a segunda parte do vídeo da semana passada aqui no mapa Babrost Mapa do Mod Hub, do Nismo Hoje a gente vai trazer ali uns mods diferentes, cara Esse tratorzão aqui que o Tjornis tá arrumando, cara do céu O Tjornis é da meio louco mod E turma, ele tá fazendo um mapa madeireiro top demais Pra você acompanhar, segue aí a página dele Inclusive hoje domingo ele postou um vídeo lá na página Mostrando um pouco do mapa Tá muito show, cara Tá bem madeireiro mesmo, com bastante atoleiro Tá top demais Então o link aí no comentário fixo Você vai pro canal da meio louco mod E também lá pra página deles, tá? E aí ele me mandou esse 297 pra nós estar testando aqui Que ele tá montando Ficou muito top, turma Eu sugiro você aí que gosta de barulho de motor Colocar ali teu fone de ouvido, teu headset Que a hora que eu ligar ele vocês vão ver o ronco desse bicho quando liga, cara É muito show de bola Tá aí Ó que top Então vamos mostrar ele lá na loja pra vocês verem Ó, ele vem com duas opções, ó, turma Esse cara aqui que é o 4x2, ó Aí vem os pneus arrozeiro Pneus civicultura Ó, olha o pneu de civicultura com corrente, cara Que louco, mano Top demais, né? Tem esse arrozeirão aqui, né? Tem o duplo assim, ó Também pra arroz Esse 275 aqui Aí tem opcional, olha o peso, tudo Marcas de pneu Muito louco Então esse aqui é o 275 4x2, né? E esse aqui é a opção dos 4x4 aí, né? Os traçadão, ó Então você pode colocar ali sem nada Com chapéu e antena PX, ó Ó esse que top, cara Meu amigo Muito show Capotão Só civicultura Simplesmente fantástico, né? E tem, se você quiser, ali Acupador pra carregadeira também O massa desses pneus Que eu achei bem diferenciado, ó Achei muito diferente Achei muito top Quando ele me mandou a foto Eu já falei pra ele A primeira coisa que eu falei Foi dos pneus, né? Que eu achei bem legal Aí os motores, né? 290, 297 299 turbo Show, pessoal! Ah, beleza Vamos carregar o monstro Tá aqui com o mod de marcha Ó a textura no chão aí dessa roda Parece que ele tá murcho mesmo, ó E o bicho é largão pra caramba, pessoal Ainda bem que eu trouxe na prancha Mais ou menos certo aqui Show! Vamos passar nosso Nosso veículo straps, hein? Beleza Pessoal, essa prancha aí Tem no mod hub, tá? Pra você tá baixando Com o modzinho de marcha O bicudo é bom, né? Mas às vezes o cara chato Pra você fazer manobra Ele é melhor, né? Então o Caterpillar D7, cara É, eu achei esse mod aí Esses dias já Fazia um tempinho Que eu queria trazer Vídeo com ele Só não sabia Como que eu ia encaixar, né? Mas aqui vai ficar legal A gente passar aí Uma grade Num pasto Porque esses tratorzão aí Eram muito utilizados Na grade antigamente Ele fazia meio que Dois serviços, né? Era a parte aí Da lâmina Pra derrubar O arvoredo aí, né? As árvores E a parte de trás Já vinha meio que Mexendo na terra, né? Não era muito eficiente Porque Pra arar A gente tem que ter Uma velocidade Adequada, né? Eu acho que é Pelo menos Pra tombar a terra Acho que é mais de 7 por hora, né? Mas pra arar ali Eu acho que não sei Se precisa de tanto Mas precisa ter uma velocidade E o trator de esteira Ele não é um trator Pra velocidade, né? Ele é um trator de força Mas a pessoa Usava muito Usa até hoje Eu acho Eu vejo vídeos aí Na galera Com uns D50 Às vezes até com grade, né? Vamos estar chegando aqui Essa parte do mapa É uma das mais tops Uma das que eu mais gosto, né? Já vou entrar Meio que reduzido aqui Aqui já tem uma subidão Ah, não vale a pena Ir na câmera interna Porque O mapa é muito bonito, cara Aí, na quarta ele foi Na quinta ele ia Poderia até ser que fosse Mas ele ia pelear um pouquinho, né? Uh, 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 uh-uh, uh, 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 uh uh, 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 Tchau, tchau. Tchau. Essas grades aqui é tudo pra proteger o operador de galho. Você mexe com madeira. Você pode correr o risco de levar ali, né? Uma galhada no meio da cara. Aí os caras colocam essas grades aí. Show de bola. Aí, né? Venemezão. Top demais, né? Também é do Mod Hub. Aí é um mod muito bacana, cara. Meu, sem palavras de falar, né? É do mesmo cara que fez o Volvo. Inclusive, né? O Cola Mod. Tem outras pessoas que ajudaram ele, né? Mas acho que... Acho que ele que foi o cara aí que ideou, né? Meu, é muito show, cara. Animal mesmo. Aí, pessoal. Pra nós fazer o vídeo carregando ele. Pra vocês verem que legal que é, né? Eu vou pegar e vou... Tá... Já joguei a grada lá em cima. E agora a gente vai carregar, né? Por primeirinho ali. Pra carregar devagarinho. 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 Rapaz, olha aí. Mais um pouquinho o pneu já era, né? Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?